Presta atenção nessa explicação. Rir é diferente de sorrir. Eu nem sei por que me escalaram para essa reportagem. Eu quase não sorrio, mas vamos lá. Eu vou explicar a diferença. Sorrir é mais contido. O sorriso é mais educado. Fernanda, levanta mais a cabeça. Quer um sorriso mais sem graça do que esse da foto 3x4? Só o riso. O riso é espontâneo. Nada forçado. Por exemplo, se for agora para eu dar uma boa risada, dentro dessa cabine aqui não sai. Se vem aquela vontade, meu amigo, ninguém segura. Muitas vezes não é nem uma piada que te faz rir. São bobagens mesmo. Coisas do dia a dia. A vontade, às vezes, incontrolável, vem em momentos impróprios. Fazer o quê? Rir. Tem gente que não consegue sorrir. Tem que dar gargalhada. E aí, tem de todo tipo. Mas a melhor é essa aí, ó. Escandalosa. Sábio é quem sabe rir assim. De tudo, mesmo sem motivo. A Lili foi até colorir os lábios para rir mais bonita. A gargalhada é você rir porque está vivo. Porque as coisas são difíceis. Não quer dizer que eu estou rindo, não. Tem dias que você está rindo, mas está chorando por dentro. Com as dificuldades que você tem no dia a dia, porque é natural. Mas alivia, não alivia? Alivia demais? Eu não pago terapeuta? E riso a gente compartilha. Porque ninguém, ninguém mesmo, ri sozinho. Eu acho que essa é a grande alegria da vida. Vamos sorrir! É, Fernanda, estou adorando! É comprovado pela ciência. Rir contagia. Aproxima. Quando a gente está sorrindo ou quando algo nos alegra, é ativado o sistema nervoso de recompensa. E aí, imediatamente, através da sinapse, é liberado dopamina e serotonina, que são dois neurotransmissores responsáveis pelo bem-estar, pela alegria. Então, vamos copiar essa ideia. Uma caixinha de riso. A Lili só guarda aqui boas recordações. Em 2020, ela vai abrir e vai ter aqui uns mil e um motivos para dar boas risadas. Faz um favor, dá uma risadona aí, vai! I've been scared of this all my life.